Era uma vez o ilusionista que se tornou o maior mágico do mundo. Por anos e anos, ele foi amado pelo público. Ele até fazia as crianças chorarem de alegria. Seu nome era Lele, o ilusionista de olhos verdes. Mas, infelizmente, um dia tudo foi roubado dele por um mágico falso, um charlatão que se chama Dandy Ace. Com performances medíocres e aparentes elegantes. É isso que eu realmente não sei como se tornou o mais amado de todos os mágicos. Esmagado pela injusta realidade de seu destino emplacado. Helena teve escolha se não recorrer ao infame espelho amaldiçoado. Você tem o poder de criar um mundo totalmente novo, mas pelo preço de sua alma. O malíssimo espelho. Eu entendo! Eu sou seu! Agora, vejo maior fruta de mágica de todos os tempos! E assim, do nada, quando ninguém esperava. Lele aprisionou seu arco inimigo de longa data. Em um piscar de olhos, esse se foi. Prezo dentro do espelho amaldiçoado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal, o canal e ative o nosso canal. Ponte-se inscreva no canal! Lembrando para você! L journaling o canal do Instagram! Vem comigo! Ficando nunca! Ouviu. Ficando nunca! Minha nossa, não posso acreditar no que estou vendo. Esse é o mágico lendário, Bendy Ace. Você me parece familiar, pode me dizer onde estou? Não, 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 não. Eu definitivamente não sou familiar. Tenho certeza absoluta de que nunca nos encontramos antes. Certo? Aquele outro cara, qual o nome dele mesmo? Um grande mágico. Sim, sim, Lelê, o Isonista de Olhos Verdes. Acredito que ele construiu o palácio que sempre muda só para te derrotar. Lelê? Hum, não, não estou lembrando. Pensa mais um pouquinho, Bendy Ace. Ele é bem famoso. Como eu saio daqui, meu amigo? Tenho sorrisos para coletar e truques para aperfeiçoar. Afinal, ou você é o As ou você não é. Os dois maiores mágicos de todos os tempos em um duelo! Ai, eu estou muito raivado! Para sair desse lugar, você tem que derrotá-lo. Ele está aguardando você bem dentro do palácio. A sorte é que quando você caiu pelo espelho amaldiçoado, as suas cartas mágicas vieram com você. Regra do Ace número 28. Nunca saia de casa sem as suas cartas. Você vai encontrar mais cartas ao progredir pelo palácio. Sorte a sua que eu sou o seu aliado. Bem-vindo ao palácio que sempre muda, Dendy Ace. Eu, Lele, fui ilusionista de olhos verdes. Vou assistir de camarote as minhas defesas te derrotando de novo e de novo e de novo. Traga minha pipoca! Você acha que você é pão de mágica mesmo? Tá bom. Vamos ver como você lida com uma ordem enraivecida. Você já não tá carregando coisa demais? Isso não é nada bom pra sua coluna, Ace. O quê? Não! Não é pra soltar um cupcake! É sempre muito divertido ver um mágico quase tão bom quanto eu em ação! Engualado! Prepare-se para uma horda de inimigos! Ai, como isso é divertido! Não vai me dizer que você tá machucado! Você precisa de assistência médica! O quê? Como você usa? Então vai ir atrás ou não! Não! Verdade! Vá muita Só vai entrar! Eu matando em casa toda a fila representaX. Vá uns grandes textos vó na form 넣a que o Makesh like! Que o mágico já tinha feito por", sabe? No fundo do palácio! Adeus, Tend-8! Quero dizer, até logo! Ora, ora, olá de novo! Surpreso? Eu voltei pro começo? Se chama Palácio, que sempre muda por uma razão, não é mesmo? Toda vez que você for derrotado, você vai recomeçar aqui e o palácio vai se reconstruir! Então você quer dizer que eu tô preso aqui? A única forma de sair é derrotando o Lelê! Ele está esperando por você no salão do trono, bem no fundo do palácio! Mas não se preocupe, eu vou te ajudar como for possível! Boa sorte! Digo lá para os meus amiguinhos! Digo lá para os meus amiguinhos! Digo lá para os meus amiguinhos! Não, não, não! Não, não, não! Isso não vai te ajudar! Você vai morrer de qualquer forma! Se você fizer isso de novo Eu vou pegar esse espelho avançoado E quebrar ele na sua cabeça Não perca seu tempo, Dandy Yates A chave está guardada bem longe daí Você não está me esperando por isso, não é mesmo? Agora, lote Ei, 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 ei Não faça isso com os meus súbditos Não é legal Fica parado só um segundinho pra alguma coisa aqui Eu te desafio Que porcaria é essa? Um cupcake Quem fez isso? Encontrar um é muito fácil Mas encontrar todos ao mesmo tempo Eu duvido Não faça isso com os meus súbditos O que é isso? Estão do meu lado ou do dele, hein? Sua mãe era um coelho e seu pai pedia por furinho. Alguém está parecendo cansado. Olha só quantos inimigos, e não sem saída, eu sou tão brilhante. Ah, pelo amor, quem traz um cupcake pra batalha? Você é muito exibido. Espero que não percam o foco na próxima parte. Ah, Mr. Ace, finalmente eu te achei. Jolly, Jolly, você tá bem? Ah, Mr. Ace, o dia que eu me machucar caindo pro espelho amaldiçoado, é o dia que eu não vou fazer o nosso show acontecer. E isso é nunca, se você não entendeu. Obrigado, Jolly, Jolly. Eu não sei o que seria dos meus shows sem você. Você tá muito atrasado, senhor. Enquanto você tava passeando por aí, eu aproveitei pra pesquisar sobre o palácio. Minha querida, um mágico nunca tá atrasado. Eu demorei nada além do que é estritamente necessário. Pra ser deslumbrante e magnífico, eu sei, é isso. Perfeito. O seu poder de observação é imensurável. Sem surpresa aí, não é mesmo? Então, me escuta. Quando você derrota inimigos, alguns podem deixar pra trás fragmentos do espelho amaldiçoado. Essas coisinhas que eu venho coletando são fragmentos do espelho? Eu devia estar usando luvas mais grossas. Eu posso destravar itens bem úteis pra você com esses fragmentos. E, ah, as cartas e acessórios que você achou da última vez sumiram. Os diagramas que você achou, esses você mantém. Me traga fragmentos e diagramas e eu vou recuperar suas cartas e acessórios. Deu pra entender? E, ah, as cartas e acessórios que você achou, não é? Meu Deus, Mister Ace. Por um momento, achei que nunca mais ia te ver. Já cheguei no palco algum momento mais tarde do que bem na hora do espetáculo, Jenny Jenny. Você nunca nos desaponta, Mister Ace. Você viu a barraca maravilhosa que minha irmã fez pra mim? Caramba! Como é que a Jolly Jolly deixa o tempo pra montar isso? Pois é! Ela é tão habilidosa. Quando eu finalmente parei de chorar, a tenda já estava totalmente de pé. Tô feliz de ver que vocês estão bem nesse lugar tão esquisito. Você e a sua irmã... Ah, obrigada, Ace! E você é o maior mágico de todos os tempos. Não importa o que aquele homem malvado de olhos verdes disse. Então, e o que é que tem de legal nessa sua barraca? Eu posso usar essa tenda para guardar os seus acessórios. É só falar comigo e eu te ajudo a equipar os que você quiser. Formidável! Eu quero equipar todos! Não tem como! Dá pra você equipar um ou dois de uma vez. Às vezes, três. Ué, mas só isso? Eu tenho tantos acessórios? Não sei o porquê, Mr. Ace. Pode ser a mágica que construiu esse lugar? Pode ser uma decisão de design? Não tenho certeza. Quem vai saber? Muito bem! Você passou pelo primeiro teste. Suave na nave. De boa na lagoa. Não é pra ficar se achando ainda. Atrás de mim, fica o salão do banquete. E os inimigos são bem mais difíceis. Quer dizer, pelo menos foi o que me disseram. Ah, tudo bem. Eu vou voar como um aço por aqui. Entendeu? Meu nome é Aço. Em inglês. Um homem de múltiplos talentos. No entanto, tem que trabalhar um pouco mais no seu tempo cômico. O segredo tá na entrega. Ah, eu adoraria uma entrega. Onde fica a comida no salão de banquete? Tem. Comida tem, né? Só que não é pra você. Os minions do palácio estão sempre com fome. Cuidado pra não virar prato principal. Esse portão não vai abrir. E a única opção é seguir em frente. Ai, meu Deus.